Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 7 de agosto de 2020. O intuito é trabalhar com a disciplina de redes de computadores Zoom, do curso de tecnologia em sistemas para a internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Vamos continuar trabalhando aqui com o cabeçalho do datagrama IPv4. Esses três campos aqui, identificação, flags e fragmento offset, são campos necessários para fazer fragmentação de datagramas IPs para tamanhos menores, de acordo com a necessidade da camada inferior, ali no nosso caso, quadros Ethernet. O primeiro campo que a gente tem aqui é a identificação, são 16 bits, ou seja, de 0 a 65.535, o valor que identifica o datagrama. É uma identificação única do datagrama, o kernel do sistema operacional acaba ali, o próprio sistema operacional acaba gerando esse valor sequencialmente, ou de acordo com algum algoritmo, e para poder diferenciar um datagrama do outro, essa identificação aí é feita com uma tupla junto aos source address. Bom, vamos ver como funciona o campo identificação. Vou mandar aqui três datagramas do desktop 1 para o desktop 3, e vou verificar isso aqui no Wireshark. Então, aqui está no Wireshark, vamos pegar aqui o datagrama IPv4, está aqui, a identificação do primeiro datagrama 55.402, do segundo datagrama 55.456, e do terceiro datagrama 55.489. Na sequência, a gente vai continuar vendo os três campos trabalhando juntos. O próximo campo é o flags. Flags tem três bits, tem o bit zero, que é reservado, não é utilizado, então é o bit 1, que é o don't fragment, e tem o bit 2, que é o more fragment. Caso vocês queiram, aqui está descrito, aqui embaixo, vocês podem ver detalhes aqui desse campo do datagrama IP. Então, está aqui, o bit zero, bit 1, don't fragment, não fragment, bit 2, more fragment. O df, significa que o datagrama não pode ser fragmentado. O mf, o more fragment, quer dizer que há mais fragmentos além desse datagrama. Vamos ver como que apareceu aqui. Então, o nosso teste aqui, já na sequência, olha só, ele está dizendo o seguinte, o datagrama, ele já é pequeno demais, ele tem 84 bytes, então, ele está dizendo assim, não fragmente esse datagrama mais do que já foi fragmentado. Então, por padrão, ali, o ping já pediu para não fragmentar o datagrama ainda mais. Próximo campo, fragment offset, seria ali uma localização, uma identificação do fragmento dentro do datagrama principal. Esse fragmento offset tem 13 bits. 1 bit é igual a 64 bits. Então, a representação de 1 para 64 bits, ou seja, uma palavra 64 bits são 8 bytes. Então, cada bit aí representa 8 bytes. Se eu fizer o seguinte, vamos calcular aqui. Se cada bit representa 8 bytes, então, eu tenho 2 elevado a 13, 8.192. Então, eu tenho o máximo que eu posso utilizar aqui no meu fragmento offset, 8.192. 8.192 vezes 8, se eu multiplicar, porque são 8 bytes, eu tenho 65.536. vezes 8. Ou seja, 65.536 é o máximo que eu posso representar, é o tamanho máximo também. Está aqui o tamanho máximo do meu total length, 65.536 bytes. Certo? A representação de 1 bit, ela é maior ali, em comparação ao total length. Isso me ajuda ali com esses 13 bits aqui do fragmento offset, está aqui, me ajuda a localizar o fragmento dentro do datagrama original. Vamos desenhar isso aqui para ter uma noção maior, uma melhor noção do que está acontecendo. Eu vou carregar aqui o open board e tentar ilustrar como funciona essa fragmentação. Então, imaginem a seguinte situação. Eu tenho aqui um... Vou fazer o desenho aqui em três camadas. nós temos aqui a camada de transporte, aqui eu tenho a camada de rede e aqui eu tenho a minha camada de enlace. Aqui na camada de transporte, eu posso estar utilizando TCP ou DP para enviar dados. na minha camada de rede, eu uso o protocolo IP, datagramas IP e na minha camada de enlace eu estou usando quadros Ethernet. O que acontece quando eu for mandar uma informação da camada de cima, eu vou precisar... vou gerar aqui uns dados, uma informação de dados, vou colocar aqui 4 mil bytes para serem encaminhados para a camada inferior. Então, 4 mil bytes de segmento. O máximo que a minha camada de rede suporta, vou fazer aqui um desenho para ilustrar melhor. O máximo que a minha camada de rede suporta, o máximo é 65.536. Então, 4 mil é maior que 65 mil? Não. Então, esse segmento pode ser tratado diretamente na camada de rede. Se fosse maior, o TCP ou o DP ou a aplicação que utiliza o DP teria que segmentar essa informação ainda mais para poder servir em cima de datagramas IP. Só corrigir... Ah, não está certo. Isso mesmo. 65.536. Uma correção aqui, claro, a gente precisa corrigir. Não é 36, a gente tem que considerar o cabeçalho IP. Então, é 65.516, tirando 20 bytes do datagrama IP. Agora, esses 4 mil bytes vão ser encapsulados em um datagrama IP. Está aqui. Ele tem 20 bytes de cabeçalho, 4 mil. Beleza, então aqui eu tenho no total 4 mil e 20. Quando eu enviar esse datagrama para a camada de baixo, aqui, a gente tem uma limitação chamada MTU. MTU significa Maximum Transfer Unit, ou seja, Unidade Máxima de Transferência. A MTU do quadro Ethernet é 1.500 bytes. O que significa? Onde estão esses 1.500 bytes? Estão aqui. Eu tenho o cabeçalho Ethernet e eu tenho o trailer Ethernet. O payload aqui é 1.500 bytes. É o máximo que ele pode receber. Então, 4 mil e 20 é maior que 1.500. Na hora que eu tentar enviar esse datagrama para ser encapsulado em um quadro, não vai dar certo. Eu tenho que fragmentar esse datagrama. Então, isso aqui vai precisar de fragmentação. Então, esses 4.000 bytes aqui eu vou ter que quebrar em várias partes. O primeiro fragmento vai ter 1.480 bytes. Por que 1.480? Porque eu preciso considerar 20 bytes do cabeçalho IP. Cada fragmento é um datagrama. Então, cada datagrama tem um cabeçalho IP. O segundo fragmento tem 1.480 bytes. No total aqui já dá 2.960. Faltam 4.000 bytes. O terceiro fragmento ele vai ter 1.040 bytes. Somando os três aqui vai dar certinho. 4.000 bytes. Então, eu preciso fazer três fragmentos para encapsular em três quadros. Como que vai ficar o meu desenho vai mudar. Então, esses 4.000 eu vou ter que fragmentar aqui eles. Olha só. Olha só. Então, eu vou precisar fragmentar esse em três datagramas. Perdão. Então, eu tenho o primeiro fragmento, o segundo fragmento e o terceiro fragmento. Meu primeiro fragmento tem 20 bytes de cabeçalho, 1.480 de dados. 20 de cabeçalho, 1.480. 20 de cabeçalho, 1.040. Agora sim, agora eu tenho isso aqui quebrado em três partes. Então, aqui quebrou em três partes. Agora sim, agora eu tenho que preparar três quadros, perdão, estou dizendo quatro aqui, três quadros Ethernet para encapsular. Agora sim, agora o primeiro datagrama é encapsulado em um quadro. O segundo datagrama que é um fragmento encapsulado em um quadro. E aqui o outro datagrama encapsulado em outro quadro. Beleza. O que eu mostro aqui? Qual que é a intenção? A intenção é mostrar para vocês que a camada de enlace ela tem um limite aí de payload e se você tiver um datagrama maior do que esse payload ele precisa ser fragmentado. Vamos ver funcionando na prática aqui. Olha só. Eu tenho um detalhe aqui nos meus 1480 só para antecipar que eu vou usar um ping para fazer isso. Quando eu uso o ping eu uso o protocolo ICMP. Então eu vou considerar aqui que o meu cabeçalho tem oito bytes adicionais aí para fazer para mandar esse ping. Então eu vou ter que descontar aqueles oito bytes ali dos quatro mil bytes para poder fazer o ping. Vamos lá. vou limpar aqui o airshark para ele ficar certinho para a gente verificar. E aqui eu vou mandar um ping de novo só que nesse ping aqui eu vou dar um tamanho para ele. Vou dizer para ele que ele tem quatro mil bytes. Só que vocês lembram que o ping ele precisa ele carrega um protocolo a mais ali. Então esse quatro mil aí não considera o cabeçalho do ping do ICMP. então eu vou remover esse cabeçalho ali vou considerar ele fazendo três mil novecentos e noventa e dois que são oito bytes do ICMP. Vou mandar um ping apenas. Pronto. Vejo que agora sim agora ele considerou aqui quatro mil bytes. Quatro mil bytes é semelhante ao nosso desenho aqui. Quatro mil bytes para quebrar em três segmentos. O airshark agora vai mostrar para nós como que ele segmentou. vamos conferir o campo identificação. Então primeiro aqui vou fazer o seguinte. Vou destacar aqui o primeiro fragmento. Identificação do primeiro fragmento. 12.928. Identificação do segundo fragmento. 12.928. E do terceiro fragmento. 12.928. Isso quer dizer que os três fragmentos, os três datagramas têm a mesma identificação. Isso ajuda no destino a remontar. Então na hora que tiver que remontar o datagrama original ele sabe pela identificação. Continuando. Agora nós temos aqui o primeiro vamos ver os flags. Reservado pode fragmentar more fragments. Primeiro segmento. Então dá para a gente observar aqui. então aqui ele ativa o more fragments igual a 1 aqui more fragments igual a 1 também e aqui o more fragments é igual a 0 no último datagrama. Por que é igual a 0? Pelo seguinte. Ele é o último fragmento então o more fragments não tem mais. Então aqui é igual a 1 aqui é igual a 1 e no último fragmento ele identifica como 0. Certo? Agora o fragmento offset é interessante. O primeiro fragmento offset é 0. Por que? Porque ele identifica aqui o início do datagrama. Olha só. Então aqui vamos fazer o fragmento offset então aqui o fragmento offset aqui é igual a 0. Aqui o fragmento offset ele é igual ao 1480 anterior. Então vamos pegar aqui no Irishark o próximo aqui o more fragmento é 1480. Ótimo. Vou lá e preencho 1480 é o posicionamento desse fragmento 1480. Isso aqui indica que ele é o segundo fragmento. e o fragmento offset do último deve ser 2960. Por que? Porque ele é o último fragmento e é onde inicia ele eu sei que ele é o 2960. Está aqui. Aqui embaixo eu tenho o tamanho olha só 1480 1480 e 1040 bytes de cada fragmento. O legal é que se você clicar no último fragmento aqui você pode ver no conteúdo dele ele tem a opção aqui Reassembled IPv4. Então o Irishark ele pode remontar aí vocês podem ver que é só lixo que ele manda no ping que tem 4.000 bytes de lixo 3.982 bytes de lixo e mais o cabeçalho do CMP. Então está aqui ele Reassembled o Irishark remonta para você no destino e claro o ping vai como resposta com 1.500 apenas para finalizar onde que a gente pode ver onde que está o tamanho MTU se vocês digitarem ifconfig no sistema operacional de vocês aí no Linux ele aparece aqui um campo chamado MTU é possível modificar esse campo MTU e também para vocês fazerem testes se vocês quiserem ifconfig TH0 MTU 500 por exemplo isso aqui vai modificar MTU para 500 que vai quebrar ainda mais o nosso pacotinho que a gente fez de teste pessoal o tempo do vídeo era esse continuamos no próximo vídeo agora os outros campos são mais tranquilos esse aqui era o que dava um pouco mais de trabalho obrigado pela atenção de vocês até lá tchau tchau